A CIDADE NO BRASIL 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 O P溜au Madame O Palmeu O Palme compared O que é que é que é o porto? Cade, Cade. Cade, Cade. Parou! Vou até para frente. Vou até para frente. Vou até para frente. Isso aí. Vai tomar uma agora. Agora eu quero que você trabalhe em segundo. Vou para a outra. Mas tem mais certo de tudo, né? Vou trocar, vou trocar. Troca, 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 troca. Olha meu fôlego, olha meu fôlego. Está no chão, mano. Pensa, 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 pensa. Pega na lateral, cara. Pega na lateral. Pega na lateral. Não passa pra lateral. Agora chega pra perder. Não passa e estabiliza, não. Pega as tranquilas. Rocha! 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 Valeu, meu irmão. Eu tinha caído essa mão seguindo outra. Pela gente é o do reino do reino do reino. Pela gente é o do reino do reino do reino do reino. Pela gente é a upoa. Pela gente é a upoa. Música Música